Fala, tecker! Eu quero apresentar 5 ideias de negócio para novos empreendedores digitais. Se você está interessado em tirar a sua ideia do papel e até conhecer novas ideias para você criar o seu negócio digital, continua comigo. Esse TechCast é um oferecimento da Hostinger. Clique no primeiro link na descrição e use o cupom TECHZOOM para ganhar descontos exclusivos para hospedar o seu site ou projeto digital. Vale lembrar que a minha ideia aqui é mostrar algumas ideias de negócio que não estão por aí. É pensar fora da caixa. Agora vem comigo e vamos ver o que você pode fazer para ser um empreendedor em 2021 e além. Eu fiz aqui uma colinha para não esquecer de todas as dicas e também para selecionar apenas 5. Porque na hora que eu estava criando o roteiro, eu comecei a pensar em várias coisas e aí, meu, a cabeça vai lá para cima, viaja demais. Então, está aqui anotadinho para eu não fugir muito. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui foi um guia de oficinas mecânicas de carros e motos. A ideia deste negócio online, deste negócio digital é que você crie um site ou um aplicativo onde você vai ter mecânicos e oficinas selecionadas e que você fez ali uma curadoria para este pessoal entrar na sua aplicação ali no seu guia. E com isso, você pode oferecer mais assertivamente para todas as pessoas que procuram por um mecânico, alguém realmente profissional. Porque você conversou antes com ele, viu que ele tem ali todo o conhecimento necessário para depois você poder indicar o serviço. E a ideia de negócio ali é que você ganhe comissão em cima de todas as transações. De repente, alguém entra na sua aplicação ou no seu site, na sua loja ali, no seu guia online, procura um mecânico próximo dela, próximo de onde ela esteja, pesquisa ali, ah, meu pneu furou ou meu motor está fazendo barulho. Daí, com essa pesquisa, ela encontra o mecânico que você fez a curadoria, que você indica, que a sua empresa, o seu negócio indica, ela faz o contato e você ganha comissão ali. E também fazer o serviço de leva e traz. Você pode oferecer isso para seus clientes. Se você está atendendo ali na sua região, a pessoa contrata o serviço do mecânico, você ou os seus funcionários vão lá, pegam o carro, levam até a mecânica, o serviço é feito e você traz de volta. E você cobra uma taxa por este serviço. Então, essa parte de guia de oficinas de mecânica de carros e motos é sensacional. Lógico que você tem que sentar, fazer o desenho ali do seu plano de negócios, mas eu acredito muito nessa área de serviços e de indicação de pessoas boas. Essa segunda ideia é mais uma ali que é bem local, bem para pessoas que estão ali numa região definida, mas que também pode crescer com o tempo, que é um negócio de marmitaria. Você pode criar um sistema de marmitaria online, onde as pessoas entram, escolhem ali a comida que ela quer receber. Tem muita gente que tem alguns problemas de saúde, que precisam comer determinada salada ou determinada comida, propriamente dita, que não faça mal para ela. Então, você pode ter um serviço de marmitaria online, inicialmente ali na sua região, no seu bairro, na sua vila ou na sua cidade, se você estiver no interior, porque se for em São Paulo, você tem que limitar bastante. Mas é bem interessante, porque você pode oferecer um serviço de qualidade, você mesmo pode produzir essas marmitas, pode criar as comidas, cozinhar, ou então fazer parceria com restaurantes. Daí você fala, mas já tem o iFood. Ok, tem o iFood, mas o iFood não tem uma curadoria de comida saudável. Você faria este papel. Por isso que é uma coisa que tem que começar bem pequena. De repente, você mesmo ser o cozinheiro, você mesmo ser o chefe de cozinha ali, preparar os alimentos, de repente alimentos sem glúten, ou alimentos com glúten, porque tem os dois casos. Aí você faz um plano de negócios, pesquisa o mercado que você quer. Mas essa questão de comida, de entrega de comida, vai crescer cada vez mais. Vai estar todo mundo vacinado em 2022? Sim. Mas eu acredito que muita gente vai querer continuar trabalhando em casa. Então, meu, imagina você poder servir essas pessoas, entregar uma comida de qualidade, e ela tem certeza que aquilo que ela está comprando é o que ela vai receber. Em várias empresas que eu dou consultoria, uma coisa que é muito comum é eles quererem trabalhar com outras empresas. O famoso B2B, vender de comércio para comércio. E isso tem muito mercado. E um mercado que eu vejo que está crescendo muito é o de estética e beleza. De repente, você pode criar uma empresa que vai ser um site ou uma loja virtual só para entregar ou para vender ou fornecer produtos para os cabeleireiros. Então, você não vai vender direto para o consumidor. Uma empresa vendendo para outra empresa. E eu vejo muito mercado nisso. Eu vejo muita gente já entrando. E eu acho que você não pode perder o bonde. Brechó online. Eu sei que isso não é nenhuma novidade. Mas imagine você criar um marketplace de brechós. E aí você vai ser o cara que vai mostrar todos esses produtos, essas roupas usadas para outras pessoas. Então, você pode criar uma loja online especializada em divulgar brechós. Aí é um marketplace completo onde outras pessoas vão entrar e vão vender as suas roupas. Mas o que vai ser o seu diferencial é, novamente, a curadoria. Você pode receber este produto. Então, você teria ali uma central de distribuição, um CD, onde você recebe o produto, vê se tudo aquilo que o vendedor está dizendo é real. E você armazena, cobra da pessoa lá uma taxa ou uma comissão. E aquilo que o cliente está comprando é o que ele vai receber. Porque você fez a sua curadoria e garante. E a minha última dica é artesanato. Você criar uma loja online para vender produtos artesanais que você mesmo pode fabricar. De repente, seu sonho é produzir a sua própria cerveja. Por que não produzir e vender? Ou, se você for um artesão, pode criar ali peças. Pode criar peças bijuterias. Você pode criar produtos decorativos que você pode pôr na parede. As pessoas compram para decorar a casa. E até roupas que você mesmo fabrica, que você mesmo cria ali de forma artesanal. Esse é um mercado que cresce muito. É um mercado que, se você tiver um talento aí, você com certeza consegue vender os seus produtos online. Ou então, você pode conhecer os produtores regionais e vender online de forma exclusiva aquilo que eles fabricam. Isso, com certeza, vai te trazer muito sucesso. Muito bom, hein, Tecker? Agora é aquele negócio. Se você não sabe por onde começar, deixa aí nos comentários. Eu quero te ajudar ainda mais. E se você tem alguma dúvida muito específica, comenta também. Que eu posso produzir um segundo vídeo, um terceiro vídeo, um próximo TechCast para te ajudar. E lembrando, se você quer uma empresa séria para hospedar o seu negócio online, clica no primeiro link aí na descrição, dá uma olhadinha lá na Hostinger e usa o cupom TECHZOOM para você ganhar descontos. É a forma mais fácil e mais legal para você iniciar o seu negócio online e se tornar um empreendedor digital. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. TechCast, valeu! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, testando, testando, testando. Ele está fazendo um barulhinho chato, hein? Está na hora de passar aquele, né? Aquele desengrimpador, desengrimpador, sei lá que nome esquisito que é aquele.